olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu faço uma correntinha aqui no ponto baixo meio ponto alto ok então agora a carreira número 13 uma duas três correntinhas e aqui eu vou fazer uma pipoca tá então aqui 34 e cinco pontos altos aqui eu fecho a pipoca ok faço duas correntes e aqui eu vou repetir meu leque dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos uma duas três correntes então aqui ó no primeiro ponto alto fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha uma não desculpa duas correntes e aqui no mesmo lugar um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto ok vai ficar assim ó tá bom faço duas correntes e aqui ó em cada argolinha eu vou fazer um ponto pipoca tá então aqui dois três quatro e cinco aqui eu fecho uma pipoquinha e faço as três correntinha então aqui ó vou fazer mais uma pipoca nessa argolinha passa as três correntinhas e aqui na outra argolinha vou repetir mais uma pipoca vou ficar com três pipoquinhas aqui ok eu vou dar uma aceleradinha e já volto então feito aqui as três pipocas eu faço duas correntes correntinhas bem aqui no ponto alto faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto 2 correntinha assim um ponto alto nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir o ponto ver ponto ver o ponto ver duplo né ou o leque tá tanto faz ok faço duas correntes tinhas aqui na argolinha eu vou repetir uma pipoca então faço cinco pontos altos e aqui eu fecho uma pipoquinha ok agora é só repetir dessa correntinha em diante então aqui pra terminar eu vou fazer assim ó vem aqui no pipoca faço um ponto meio alto ok agora vou virar a peça e vou caminhar então aqui no ponto alto um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixíssimo e aqui nesse espaço um ponto baixíssimo tá aí eu faço as três correntinhas e viro novamente ok assim aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto então vou fazer a carreira número 14 ok duas correntes tinhas aqui eu vou repetir o leque dois pontos altos duas correntes tinhas e dois pontos altos ok uma duas três quatro correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos uma duas três correntes tinhas e aqui vou repetir mais três pontos altos um dois e três uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e é que vou repetir três pontos altos 23 uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente mais três pontos altos ok aqui eu faço as quatro correntinhas aqui eu vou repetir o leque dois pontos altos duas correntes linhas e que dois pontos altos ok então agora é só seguir fazendo aqui da correntinha em diante ok então aqui pra terminar eu fiz mais dois pontos altos aqui para completar o leque tá então agora eu vou fazer assim faço uma correntinha aqui na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixo tá então agora vou fazer a carreira número 15 uma duas três correntinhas aqui ó esse espaço um ponto alto vai ficar assim tá bom aqui no leque eu vou repetir novamente o leque tá sem correntinhas de espaço ok uma duas três quatro correntinhas correntinhas é que eu vou repetir três pontos altos 123 uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente três pontos altos uma duas três correntinhas aqui na argolinha vou repetir o ponto ponto pipoca dois três quatro cinco e fecha aqui uma pipoquinha uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente meus três pontos altos 2 e 3 uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui novamente meus três pontos altos ok feito isso eu faço uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir o leque aqui dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos dois pontos altos aí aqui no próximo leque diretamente eu faço meu leque tá então agora é só vocês repetirem igualzinho aqui ok então aqui eu vou terminar da mesma forma uma correntinha aqui na terceira correntinha eu faço aqui um ponto baixo ok uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto então agora eu vou fazer a carreira 16 tá então aqui eu vou repetir meu leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos uma duas três quatro cinco seis correntinhas aí eu venho aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu venho aqui no ponto alto e vou repetir os três pontos altos fechados juntos ok uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente os três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui eu vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos ok uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui eu faço meu leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok então agora é só repetir desse leque em diante